Um típico macaco sem pelos. Howard, eu não quero que você saia daqui ofendido. Beverly, escuta, eu tenho uns assuntos importantes para resolver por aqui, mas eu te digo de noite. Eu vou descobrir um jeito de ajudar o Howard, eu juro. Por favor, não mostra ele para mais ninguém. Mas que eles estão com fome, dá uma parada para ele. Escute ele! Leva ele no cinema! Eu nunca vi a um dia que te ajuda. Tô indo, tô indo! Mas por que você está tão irritado? Por quê? Escuta, se tivesse voado milhões de milhas pelo espaço, caído em outro planeta e tivesse o seu QI testado por um faxineiro, você também ficaria irritada. Tá legal. Você pode estar preso num mundo que nunca ouviu falar, mas eu também tenho os meus problemas. Minha carreira tá indo para o buraco. Sua carreira? E a minha vida? Eu tô encalhado aqui, perdido. É um beijo que serve o peculiar. Tá vendo o que eu quero dizer? Eu sou um rejeitado, uma aberração. Parece ter vida própria, tão realista. Desce timanca! Como disse, mas... Eu disse! Cai fora! Mutantes! Você também! Desce e me deixa em paz! O quê? Eu não preciso mais da sua compaixão nem da sua caridade. Tá legal! Está muito bem, eu encontro uma coisa. Encontro alguém que está em apuros e estava tentando ajudar. Ah, mas se é assim que você quer, então até logo, pato. Não desperdice suas lágrimas comigo, Budaça. Afogue-se no seu lago de auto-piedade. É isso aí, quem é que precisa de você? Eu não preciso de ninguém. Certo, vai nessa. Droga, o que eu não posso fazer é ficar parado aqui, sentindo pena de mim mesmo todo o tempo. Eu tenho que pensar em coisas práticas. Casa, comida, o emprego. Ohio, escritório central de empregos.